E aí E aí E aí E aí E aí Começando mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal ativo Sininho estamos indo para reunião para o crime que vai ter hoje tá ligado deixa o like já no início aí ó vira em membro do canal se você não é membro ainda esses trouxas não cala a boca tá ligado e deixa o like e tem um valeu Deixa o valeu aí se você quiser contribuir também o canal demorou aí perto de inscreva-se tem um valeu O idiota vai cantar uma música aqui vamos ver hein Cadê irmão canta a música já vai chegar no local daqui a pouco Vai lá vai lá Canta aí eu confio em você Vai lá cara canta a música aí irmão Vai tá errado se tu me cantar vai tá errado hein Vai menor qualquer música Puxa Ah velho dá vergonha cara Que vergonha o que mano Vai caralho Caralho mano só tem gente que você conhece aqui mano Vai tio canta a música aí Pode ser que lá nunca mais de drop caralho É Vai lá caralho Pode ser O moleque pressionando moleque para cantar uma música lá ó Aí eu Calma eu vou cantar calma Então vai devagar vai devagar Tem que tentar só vai dar errado isso aqui Vai 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 lança Sarra no menor Sarra no menor que tá de bloco nasceu Então sarra 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 no menor Sarra no menor que tá de bloco Só isso Só isso Você é música ou você tá recitando um poema Você tá metendo a louco pra novinha aí não Não Você tá metendo a louco pra novinha vai Qualquer outra aí Sarra no menor Meu Deus do céu Eu coloquei e colocou A gente vai fazer aqui a reunião e depois de invadir a favela hein Relaxa vai lá mano Vai invadir a favela Já deve tá vendo a tamba aí né Ou não Isso aí vai que dá uma merda Vem a polícia aqui pega todo mundo Olha eu vou cantar uma na hora que nós tiver aí no nosso distinto Pô merda Você tá metendo louco hein Meu Deus Então tá bom Pensa então até lá Você vai ter que jogar uma música aí mano Claro Sem caô Sem caô Mano Tem uns mano perguntando uns bagulho aqui Que não faz nem sentido Cuidado essa porra aí É até bom Que é bom Você não pode xingar que não chegou atrasado hein tá ligado Que isso cara Beleza irmão Agora já não tem mais placa clonada Você tirou a parada porra Eita porra velho Caralho Dá uma bicuda nisso velho Aê cara Olha lá ó Eita parada Tá descendo um up Sai daí velho Vai dar ruim Não tem problema não Aqui é Parece um peão velho Caralho Caralho Vai ter reunião aqui Deixa eu dar um cortezinho pessoal Todo mundo chegar Aí eu já corto logo direto Vambora Bando de trouxas Menor A parada é o seguinte Você falou que já tava no gatilho Canta a música vai Canta não Tu falou que tava no gatilho Canta a música Canta a música Vai 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 lá Vai lá Vai lá Manor Lança a música aí mano Mossa pros caras irmão Como é que tu olha vai lá Manor Plança o bagulho Vai lá no meio Vai lá no meio Vai lá nao Vai lá lança brabo Tá todo mundo te boa já, vai lá, canta alto, pra todo mundo ouvir, mano. Vai lá, Menor. Aí meteu! É isso aí! Pô, cês tá dedo cansado, meu! Os dedos tá nervoso demais, velho! Tão com a mão nervosa aí! Meu Deus do céu, velho, os cara tá ansioso, velho! Vou te rasgar na bala, tô ligado que é tu que eu tô querendo matar, velho. Esse cara tá tatuado. Vé, Deus, que ele é justo, irmão, nunca se esqueça, na guarda, que levanta, cabeça, truta. Onde eu estiver, seja lá, pô, tenha fé, porque até... Pô, eu não crê! Não, pera! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Aí cês interrompeu o Menor! Aí é osso, pô! Já tem meu show, né? Aí, caralho! Cê recitou aí, vai te cantar, pô! É tão bom, pô! É a reza, né, irmão? Foi visão, Menor, foi visão, foi visão. Puxa um painóssio todo mundo aí, a reza do Menor é essa, pô! Fica quieto, cabelo de caixa d'água! Já começa a pegar aí o que vai precisar pra pista, tá? Não vai pagar nada não, só pega lá pra cima, tio! Pessoal bate tudo pra rua, se você não viu o vídeo de ontem! Pessoal bate tudo pra rua roubar, todo mundo ao mesmo tempo, tá ligado? Tem polícia pra um caralho, tá ligado? Eu falei pra trazer um canhão! Tem 18 polícia na rua, filho! Eu falei pra só um canhão, caralho! Os caras estão todos organizando aqui, que assim que eles começarem a sair pra roubar, pra lá e pra cá, é a hora que a gente vai entrar na favela! É a hora que a gente vai invadir a favela, dominar ela! Dominou? A gente já vai escolher um localzinho pra gente ficar! E eu vou descer pra pista pra estourar os negócios pra ganhar dinheiro também! Se você acha que eu vou perder essa parada, tio! Eu vou encostar nesses caras também e roubar toda hora, todo lugar! Valeu todo mundo aí! Tivemos atraso aí, mas foi os imprevistos aí, tá ligado? A polícia embaçou um dos mano aí! Teve os mano aí também que teve um problema com a polícia! Ele vai separar os caras pra fazer agora, vambora! Mas é isso! Mais uma vez, venho agradecer aí! Cumprimentos de todo mundo que tá aqui, certo? Hoje, o que não vai fazer, mano? Não vai agredir onde dói o sistema! Não vai explodir o que tiver na nossa reta! Se você tiver aquele ticket, usa o carro, explode, deixa o carro jogado! Hoje é dia de maldade, certo? Se puder comprar um galão, já joga galão de gasolina, explode carro! Hoje é pra mostrar pra que que nós tá aí, certo? Se esse sistema tá toda vez... Principalmente! Joga o carro bomba em cima, tá ligado? O carrinho! Segui! A polícia tá agredindo, né? Tivemos comunidade sendo invadida, tivemos... O velho também, a casa do velho tá caindo direto aí, certo? Eles tão batendo forte aí! Vai dar merda pra caralho isso aqui! Tem polícia pra um caralho na rua, filho! Rapaz, o cara ali gosta de bater, velho! Ele gosta, mano! Vai tomar no cu, caralho! Porra, todo da hora, tio! Deixa ele pra cuidar o caminhão algemado! Deixa a mão pra trás aí, pô! Tão agredindo! Tão dando multa abusiva em nós aí! Cê pode ver, Menor aí! Cria com... Muita eu dou mesmo! Caralho, 600! Sumiu! Sem mergulhos! É, mano! Isso vai dar uma grana, tio! Tomara que eu consiga invadir aquela favela aqui! Eu vou botar tanta gente pra pegar essas coisas! Vamos levar tudo! Uma noite de crime! Uma noite de crime! Bora, hein! Bora, 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 bora! Aqui, ó! Bora! Cadê o carro? Pode colocar, pode colocar o fuzil? É bom, é bom! Pode colocar! Pode colocar! Não tem problema não! Coloca aí! Então, a parada é a seguinte! É... Os caras vão começar a roubar, tá ligado? Em toda a região aí! Tanto no Norte, tanto no Sul! A gente vai vendo rádio! Assim que eles começarem a roubar, nós vamos lá naquela favela do Campinho e retomar ela, tá ligado? Vai retomar aquela favela lá! A gente vai até um local estratégico onde a gente vai entrar! Eu acho... Pensando aqui, acho que é melhor a gente juntar todo mundo ao invés de dividir, tá? Todo mundo, né? É... Todo mundo vai por baixo ali, dominar por baixo! Subir tudo, tá ligado? E tomar aquela favela toda, tá ligado? Tomando a favela! Já vê certinho se não tem polícia em volta! Aí vocês... Tá ligado? Aí o Russo libera! Vocês vão começar a roubar aí na rua também, tá ligado? Mas o objetivo aqui é que a gente vai sair e vai dominar aquela favela lá! Porque ela foi dominada ontem pela polícia, entendeu? Mano, aí tá sem fuzil? A favela que era dos França lá, vocês entenderam qual que é a favela? Não coloca na mão, tá? Bota o fuzil aí, mano! Por isso que todo mundo tá de fuzil em vez de pistola aí, mano! A gente vai invadir lá, tá? Só tem que esperar os caras começarem a roubar, tá ligado? Fala a má notícia pra eles aí agora! Que é que eles vão ter que se manter lá! Ah, sim! É a má notícia pra eles aí! Tá, exatamente! Por um tempinho, tá ligado? Por um tempinho vocês vão ter que ficar lá naquela favela lá, tá ligado? Também! Pra ajudar ali a administrar o local! Só pelo tempo que eu consigo pegar mais pessoas aí, tá ligado? Ele vai recrutar, só precisa do nosso apoio aí, certo? Não vai ficar lazer! Tá pra todo mundo aí, tá de boa? Tá, de boa! Vamos conversar sobre esse assunto! Pra mim, mais do que isso ainda, patrão! Se precisar que eu fique por lá também, pode contar com nós também! É poucas! Tá, tá tranquilo! Tranquilo! Isso aí a gente vê depois! Primeiro tem que fazer o objetivo! É tomar, né? A gente tem que tomar primeiro aquilo lá! Então, deixa o pessoal aí! Tá começando a sair ali agora o outro grupo! Ah, já definiram onde eles vão? Pera aí! O Khan tá aqui embaixo de nós! Ah, tá aqui embaixo? Vamos explorar logo! É! Então não vamos lá explodir eles! Vamos lá! Vamos lá! Entra aí! Eu dirijo! Pode ir! Vamos! Todo mundo junto descer e quebrar! Nossa senhora! Já tá ali embaixo esperando? Na porta não tá não! Ué! Se eles chegar aí embaixo aí não vai quebrar! Se tiver aí a gente já pega aí! Eles estão na curvinha! Eles estão com o que? Eles estão na curva! Tá! Mas é... Saindo! É direita ou esquerda? Saindo direita! Saindo direita! Saindo direita! Saindo direita! Saindo eles estão pra direita! Então tá de bom! Então eles estão na porta! Bora! Eles estão na porta! Na porta! Tá suave então! Esse cara tá paradinho aqui tio! Tá subindo! Se quiser começar a gente já desce do carro! Não! Não! Vai pra lá! Ou vai direto pro lugar! Não! Vai pro lugar! Olha lá na frente lá! Tá! A gente viu as Okan! Elas estão lá mesmo! Estão lá na frente! Cuidado! Elas estão! Vamos esperar eles falarem no rato que já tá estourando! A gente já... Mas sabe que tem três caixinhas e um lugar pra dar pra passar a mão na registradora! Então é isso! Eles explodiram perto de nós irmão! É isso! Tá subindo! Não! Tá subindo duas motos e dois lances! Oxi! E aí? Não! Mas tá de boa! Que isso cara! Ué! Mas você tem que virar irmão! Calma aí irmão! Puta que boa! Travamos a polícia aqui! Tá vir atrás! Tá vir atrás irmão! Tá vir atrás irmão! Tá! Tá aqui! Zancudo! Onde vocês estão? Vamos passar o túnel do Lanxigweb aqui! Tá então! Vocês estão indo mais? O pessoal está aqui! Volta! Volta! Monta a casinha! Monta a casinha! Monta a casinha! Nós tá aqui! Nós tá atrás deles! Volta! Já cerca os dois de cima ou de baixo! Já era! Não tem o que fazer! Deixa ele fazer sanduíche! Tu destruiu tudo, velho, carro, porra Eu acho que eles ficaram, velho Não, tu tá tranquilo Pela praia aqui, pela praia Tá de boa, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente tem que descer lá na parte de baixo Foda que se a polícia vir, ela vai ver você mascarada, desce e mata Não, não vai, não vai descer Vamos fazer a casinha ou vamos dropar e quebrar? Não, pode com vocês Irmão, se parar sua viada, ô velho Ó, quanto mais vocês demoram, mais a polícia vai chegar, tá? É, é verdade, então... Tá indo todas as viaturas pra lá, velho Esse é o nosso fico no Lancer Branco, viu? É isso mesmo, pô Aí, a polícia foi toda pro norte Qual o local aí? Desce, desce, desce Vai focando aí, enquanto a gente vai Tá bom aqui, tá bom aqui, tá bom Tem ele, tem ele Tem ele? Pô, os caras não falou que ia pegar ele também, pô? É Vambora, vamos fazer isso rápido Mano, tava sem... Vamos aproveitar que a polícia tá lá no norte, lá, hein Vambora, hein Vamos junto, tá? Vamos, vamos Vamos conversar a rádio, não Vamos junto Vambora, vambora Fala alto, fala alto Nós estamos caindo todo mundo Alto Os caras estão caindo, hein? Fazer Tá trocando, tá trocando, tá trocando aqui sim Frente e estacionamento Cês tão trocando aonde? Frente e estacionamento aqui no paleto É isso aí, irmão, vai trocando Paleta no posto, paleta no posto Vai avançando, vai avançando Vai avançando, vai avançando Isso, caralho Continue aí Olha, olha pra cima Vai, vai, vai É assim que é bom, assim que é bom, tio Continua trocando tiro aí no norte Se todo mundo deles morrer Mano, quem tinha tirado naquela VTR? Tem uma GTM seguindo nós aqui Póca? Tá vindo sentido norte aqui, ó Póca é, ó Tenta dar fulguebre, irmão Tenta dar fulguebre os caras, irmão Beleza, beleza Deixa eu vir, deixa eu vir Cadê tu? Cadê tu? Tá aqui tu, patrão Eu tô aqui na Rombra Aqui na frente do Maribu aqui Vem, vem, pés Não sério De bom, a GTM tá seguindo nós Não sei se os bandos de trouxa Vai trocando tiro Que quando eu invado a favela aqui, irmão Ai, vai, vai Tá tranquilão, tranquilão Tô com a vermelha aqui, irmão Vai render É, o GTM Passou um bombeiro por nós aqui, velho Que susto Qualquer pessoa que tiver estranha Já dá um pipoco pra cima É, não, é, 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 é Só render, só render Só render Vem qualquer afeta Tem ele aqui no... Vambora, vambora Outra GTM Voltando pra vila Quem tá de volta aqui, em pé aqui Tá voltando Esse cara Tá vindo atrás, tá vindo atrás Esse cara que tá trocando tiro Vem, vem, vem Deixa eu vir Deixa eu vir Deixa eu vir Tranquilo aqui, tranquilinho Vamos lá, vamos lá Esse cara já tá escondido Já não tá nem trocando matilha com a polícia Tranquilão, tranquilão Safe Vocês vão falar que ia ter um L de vocês, vão lá? Ó, tem um policial perto do Zancudo aqui, mano Ó, derrubaram os cara aqui em Zancudo, mano Nós queria ajudar, mas tem muita polícia Não consegue ajudar Vai embora Vai embora Viatura aqui, viatura aqui, viatura aqui, viatura aí, ó Tem muito polícia Viatura Viatura Cara, que vocês se dane, seus varrabundo, caralho Eu tô invadindo a favela, eu vou pegar ela É isso aí, vai caindo um por um Quanto menos... Quanto menos cara pra... Pra vir entrar aqui nessa favela invadir, é melhor, tio Tranquilão, tranquilão Os moleque já tá ali já verificando Tá limpo aqui, hein Tá limpo aqui, hein Olha galera, precisamos de ajuda, mano Zancudo Caralho, a gente vai ter que ir lá ajudar os caras, mano É, os perto do posto E aí, a gente vai ter que ir lá ajudar os caras depois? Vamos ajudar, mano Vamos ajudar Tem helicóptero? Tem Viatura droppou aqui na... Naquele restaurante de peixe Tá Só terminar aqui que a gente já sobe um L lá e pega os L Vai catar um L Muito polícia, muito polícia A gente vai catar um L pra ajudar Consegue me pegar aqui perto do galinheiro aqui? A gente vai tentar meter bala pros caras saírem de perto, tá? Nada Fechou Quase, quase limpa Muita polícia aqui, mano Tá limpo, hein No restaurante de peixe Quer que sobe mais um L? Tá, mas vocês derrubaram alguns deles e eles só caram no nosso lado Mano, morreram muito isso aqui Se vocês já tá perto, se vocês já morreram de fura Bora, bora, bora Tô voltando no carro aqui, não tem mais nem polícia aqui Mano, muito polícia Qual a direção? Quanto eles vão falar Olha só, vamos verificando aqui, tio Onde, mano? Onde, mano? Acho que tá limpo, hein? Acho que tá Acho que tá Aqui em Paleta, praticamente, os caras peteram o pé Deram o QT, eu voltei aqui no lancer, eu não acho Vamos fazer o seguinte, vamos subir um L lá e dar os caras Vou tentar pegar as coisas dos caras aqui, mano A gente vai subir Vou ajudar o C, vou ajudar o C A gente vai subir L Tá, a favelinha aqui já tá de boa Já tá limpa, hein? E aí, mano, você tá bem? Eu vou deixar uns caras aqui, tá ligado, guys? Os caras vão ficar aqui na favela enquanto a gente já invadiu, já tomou Não sei, mano E aí, mano, a gente vai lá ajudar os caras de helicóptero, velho Vambora, vambora Vou fazer um cortezinho pra gente ir lá já, velho Ele vai ajudar a ficar... Agora vai falando onde vocês estão, irmão Tamo... Banco Paleto, banco paleto Banco Paleto, banco paleto Banco Paleto, banco paleto O lance é dele Quem tá em cima do carro amarelo? Quem tá em cima do carro amarelo? É nosso? É de um carro É de um carro É de um carro Polícia, é polícia É de um corpo É de um corpo, irmão Puta que pariu, velho A civil tá do arco 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 A civil tá do carro amarelo Mete o pé, eu arrombado Rizeão, mete o pé, irmão Mete o pé, eu idiota Você vai morrer, irmão! Atira o pé, porra! Conseguiu pegar o maluco de fuzil a pé aqui? Atira no pé! Atira no pé! Tão voltando! Tão voltando! Vai embora, Joe! Anda logo! Vai embora! Vai, Joe! Vai embora! Estoura os pneus desse cara! Tá do outro lado aí, tá do outro lado! Vocês do L, viram o cara em cima do carro amarelo! É! Cadê você? É polícia? Não, 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 não! Não, nós tá no banco fleca aqui, nós tá no banco fleca! Já chega aí, vai pegar um aí! Eu tô indo aí! Eles tão feridos? Como é que eles tão? Tá ferido? Quem que tá ferido aí? Não, mas não é pra vir aqui pegar alguém de nós que tá aqui não! É isso que ele tá querendo saber! Quem era que tava na rua aqui precisando de ajuda? Já pegamos! Já pegamos! Todo mundo? Mas já pegou as armas do pessoal aí que tá caído? Acho que não! Eu peguei, eu peguei, eu peguei! Todas? Até dos caras dos peixes lá? Não, mas manda a pé! Esse cara a gente já mandou embora, ele não foi! Quebra o celular deles e manda a pé! Vai, manda embora! Manda embora correndo! Correndo, correndo! Aqui atrás a rama é do mano! Ó, vem aqui a parte de trás aqui ó! Ah, tinha uns cara caído ali! Pode revistar aí pra ver se ele pegou alguma arma! É, já levaram o corpo! Vai, 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 vai! Pode revistar mano! Revista, revista! Se tiver arma pra catar! Esse cara aí tava aí pra meter o louco! Mas tem uma moto caída ali atrás com o cara! Mas já mandou aqui pra casa aqui os cara! Boa, boa! É a pé! É a pé! É a pé! Deixa andando! Ó, moto da polícia aqui jogada no chão hein! Vamos ver aqui atrás desse negócio aqui! Verifica, verifica tudo aí! Vê se tem gente caída! Aqui ó! Tem um rame aqui ó! Tem um rame preto aqui atrás! Verifica dentro do rame se tem alguma coisa! É, beleza! O mecânico tá limpo aqui! Pegou nada não! Já pegou! Ó, teste 2 agora! Ó, cara! Calma aí! Calma aí! Deixa o cara! Pega o cara! Aqui na frente tem um veículo viu! Vamos dar uma verificada nele também! Vamos ver! Vamos ver! A gente tá verificando se não tem nada! Tá ligado? Pra trás! O Lancer Roche aqui! O Lancer Roche aqui! O Lancer Roche aqui! O Lancer Roche aqui! O Lancer Roche era nóis! 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 Tá! Vamos dar uma adiantada aí! Que eu tô querendo saber! Os policiais estão aí na frente! É pra levar o cara! Vamos olhar em volta! Vamos olhar em volta! Vamos olhar em volta! Vamos olhar em volta! Se tem alguém ali! Falaram que tinha um cara aqui no Zancudo cara! Que filho achado! Ele morreu! Então mas aí que tá pra ver! Vê se tá com as coisas aí né! Vai na outra! Aí um cara imortal! Tá onde não? Na parada vermelha! Aqui na parada vermelha! Perto do hospital! Agora ela tá indo no sentido praça! No sentido posto do rio! Vira a esquerda! Vira esquerda! Aí! Tô vendo! É só seguir o Helis! Segue! Segue ela! Esse carro vai tomar ele! É! Mas tem que deixar na posição que eu tome uma bala nele! mas tem que tomar a direção dele lá na frente pegou a reta pegar a retona aí lá para a praça agora já era muito rápido já não tem como a gente pegar ali na frente não aqui 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 a polícia tá fugindo tá fugindo tá fugindo sabe vai bater ele vai vai ele vai querer ir para para a parte dele tá é engraçado que a gente não pode para favela vai lá vai 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 não vai não vai não volta 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 não não calma tela aí vai correr igual cachorro eu quero que ele vai ter que subir ele tá vai reto vai vai reto é isso vai reto vai reto vai reto isso é teu mandrake vai vai continua a galera tá muito sentido presídio não tem como dar tiro não vai lá a gente tá trocando tiro aqui tá subindo tá subindo vai vai subindo sentido presídio tem ele atrás de nós não tá certo tá bom acho que daqui você tá tá bom quem tá para quem tá sentindo presídio isso vai dar em nada que a gente tá gastando bala toda ligado esse plano já se foi tio parou aqui ó parou no posto no meio da rodovia um pouco antes onde onde reto 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 aí reto aí ó e não vai continuar aí obrigado se vocês quer continuar escondido a gente vai quebrar pode quebrar e levanta o ele levanta ele levanta ele é que eu pego ele pego ele pego ele pego ele pego ele cadê cadê vai 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 sobe 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 a gente vai pegar esse vai pegar ele vai pegar eles hein a polícia nas moita nas moita nas moita pega o p1 ali 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 tá ligando chegando tô aqui no barracão muita moita moita segura isso aqui atrás de vocês a polícia em atrás da pedra não dá para gente atirar daqui para a gente que eu tô aqui atrás da pedra cheio de polícia tá vamos manter o visual deles para tirando em nós cinco atrás da pedra aqui família ó tem atrás da pedra tá um cercado dá volta dá volta não cercado é vocês não tem duas veaturas aí ó eles estão focando em nós tá focando em nós tem muito tá tem muito cuidado sobe sobe que pega sobe que pega pode subir sobe que pega vai eu confio vai história 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 pegou um boa cuidado ele tá acertando nós pô sai pô eu tô em cima da parada o cara ficou embaixo de nós ficou muito baixo para a gente não tá fazendo aqui tem polícia na casinha que tem polícia na casa não tá tomando caralho tá então você vai passar o que que não é direito a gente não prepara a gente consegue me pegar aqui não dá para ver essa moto aqui não dá para o tá muito ruim o ângulo aqui por eu acho que não vai pegar ela não dá não dá eu fui quebrado não dá não dá para tirar tá agora é teu agora é teu vai eu tô aqui no carro preto cuidado a gente tomar aqui também cuidado cuidado eu estou escondido aí boa boa calma 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 pode chegar na parada seguinte vai dar tempo de chegar o L deles e o nosso tá ruim tá então então vambora tira esse L daqui a gente vai ter que pegar a gente vai tirar o L vai pegar um carro mano nosso L começou a ficar ruim nosso L já foi irmão tá o que que vocês estão de vocês L consegui ajudar nós aqui do lance tá fudido aonde você tá onde o final da pista do 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 vai lá vai lá vai lá vai lá você passa um pouquinho longe depois vai vindo eu acho que cabe um aqui o GTR aqui ó foda que tem dois alguém tem corda aí para carregar o maluco aqui eu não tenho não mano eu tô no meio dessas moito aqui tira a máscara aí vai embora tá ligado tira a máscara e mete o pé eu tô deitado lá na esquerda eu vou deitar lá na esquerda mano ele pediu vai me tirar vou entrar lá vou entrar lá vou entrar lá os falou com a gente queria falar uma surpresa para nós aí pode dar vocês terem um carro aqui para se pede ele quer uma surpresa né é nós dois tá esperando aqui pô eu não confio meu irmão vamos lá na fábrica dele ele quer surpresa ele mandou falar para irmã dele para entrar aqui porque ele tá machucado lá vai ficar vocês não quer deixar ela ver ele não aí deixa eu coisar aqui calma mas vocês querem alguma coisa para beber ou ah eu queria eu queria se tiver alguma coisa aí eu tô com a sede do caramba aqui prefere o que eu nossa sumiu todas as coisas ué pegaram as suas coisas aqui de dentro você prefere o que é alguma coisa tiver uma agulha aqui ó água de água gelada água quente não pega a geladeira tem não geladeira não é que tem a geladeira ali mas entra logo o caralho lá embaixo entendi entendi mano sumiu tudo porque vocês estão ligados né mano a gente já passou por um monte de outro lugar deve ter que reiniciar o jogo para tirar isso aqui na fabricação pode fazer surpresa pode fazer surpresa de sete pretas e sete pretas e sete tô indo lá salvar o mano nós tá aqui na mansão aqui que a gente tava aí tá aí tá aí eu tô tentando me buscar aqui na porta tô aqui na porta dela tô a pé tá onde porra o mano lá foi não deu pra ajudar o plano B aí né você acha que você foi preso aqui que caralho não 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 tô bem olha eu tô vindo aqui no HP vou pegar tratamento vou ver se o Russo tá aqui tá tá a gente tá procurando aqui mano eu vou avisar para os caras aqui tá não o Russo tá preso não tá de boa liguei aqui pra ele agora tá tá não é isso rapazé vou voltar para a comunidade aqui hein mas provavelmente eu vou tentar descobrir que se eu for passar aqui de novo eles vão querer me abordar tá calma aí e aí é tranquilo visão visão é tranquilo tranquilo todo mundo aí tá de boa tá suave até uma galera e tem mais uma galerinha aí tá chegando aí sim agora sim porra pera aí que eu vou só reunir todo mundo e não tá não corre ali por ele tá já tem uma parada aí que eu tenho que conversar com vocês aí já tá errado tá ligado já tô vendo já tá fazendo merda já tá ligado já tá fazendo merda já já tem que fazer o seguinte leva os caras lá para o meio do campo lá que eu já vou dar um papo lá vai lá para o meio do campo lá para o meio do campo lá que eu já vou falar com eles lá então é seguinte fala aí já tô fazendo merda já mano já vim checar aqui para nós tá fazendo uma escolta aí de 16 milha que tá vindo lá não tô ligado ele me deu um toque aqui e eu só tem que conversar com vocês ali a paradinha rapidinho meio do campo ali demorou que fica mais fácil a gente perfeito orienta se eu chamar e tá só eu reunir o pessoal lá que eu dou um papo lá a parada é o seguinte mano eu quero fazer uma parada aqui um local para mim poder guardar as coisas aqui então já tá aí já tá aí já já né te ligar já tá aí já pode crer isso aí porra mensagem que eu mandei para você tô ligado tô ligado por isso que eu te perguntei se você tá de boa ontem tá ligado só que ontem a gente já na hora que você falou a gente já tava já fazendo a parada tá ligado você demorou um pouquinho mas deu tudo certo esse é o português lá por que me deu a r15 carai aí sim mano eu tenho que verificar um local aqui mas deixa o pessoal chegar que eu tenho que dar um papo maneirinho para não dar merda de início já tá ligado tá ligado sim lógico só calma aí gacha dá um cortezinho já volto a parada é o seguinte os cara chegando lá eu tô querendo achar uma casa boa para ser a casa bomba tá ligado velho tipo aqui ó eu quero que os cara consegue a subir desse aqui de boa sem serviço por ninguém tá ligado eu vou botar um perímetro ainda com isso que eu quero fazer uma reuniãozinha rápida ali para casa não cair rápido né aqui eu tô achando que lá dá para fitar aqui mano naquela luz zona lá mas eu creio que eu deixo esse lado esquerdo ou deixa o lado direito eu tenho que deixar aqui tá ligado ou de frente para cá não tem um prédio zona na frente tá ligado velho se bobe é é osso tá ligado eu tenho que ser aqui ó mais ou menos essa redireção aqui ó a casa bomba tá parada é o seguinte em é para não dar merda de início aqui tá ligado como a gente já invadiu em pouco tempo tem algumas regras que eu vou manter por um tempo aí tá ligado aqui na favela que é o seguinte armamento é nessa região de campo e nessa região aqui ó que fica em torno do campo aquela parte lá de baixo só vai ser utilizado por morador e se você for lá para baixo é desarmado tá ligado ou o que que eu vou recomendar deixar alguém aqui desarmado para poder atender as pessoas lá embaixo entendeu uma pessoa desarmada duas não quero pegar o ar mostrando lá na frente tá ligado lá na frente é ruim porque a polícia bate de frente lá tá ligado chega por ali já te ver de arma já te fita já era e entra vão dificultar um pouco subiu as duas escadas é vala morador subiu as duas escadas aquela da direita e aquela da esquerda é vala entendeu é isso aí é regra aqui não pode subir as escadas vai começar a queimar as casas aí quem é vem aquele cara lá no canto esquerdo lá vem aquele cara lá tio ó checa lá checa lá e cara já vem um cara nada a ver ali irmão então voltando ao seguinte como falei essa região vocês entenderam a região que vai ficar armado aqui na área do campo e nesse corredor que tá em volta toda aqui tá ligado não é para ficar armado lá embaixo na rua na parte de baixo lá lá vai ser liberado para morador entendeu aquela parte ali de frente que a polícia chegada vai ver morador rodeando ali não vai ver ninguém armada os armados aqui na parte de cima tá ligado é alguém chegando de moto então de início é isso cara não fique armado naquela parte da frente porque a gente tá aí no menor número ainda tá ligado a polícia dá uma olhada nisso aí vai querer entrar aqui de rapidão tá ligado então não tem porque a gente confrontar já de primeira vamos subir nosso número parquinho ali e pode ficar armado na laje tipo atrás daquela caixa d'água ali mais ou menos cara evita evita não tem problema tá ligado fica aí em volta fica em cima da laje tenta esconder um pouco a arma tá ligado esconde a arma não dá não dá munição para os caras virem entrar aqui não tá ligado não tem porque o objetivo aqui é dinheiro irmão dinheiro eu quero dinheiro acho que todo mundo aqui tá querendo né acho que é esse tomara que se não for dinheiro é pôr meter o pé pô rico é briga entendi eu gosto de cara de ferrarizinha né é tu já sabe como que eu sou né já já passei a viagem já passou já passo para todo mundo já tanto que tá de bike tá isso aí você tava tentando me ligar enquanto eu tava do lado um delegado irmão assim você não atendi não é tá seu meu cunhado deixa eu te perguntar aí eu não não era não mete esse louco não é ele falou carai foi ele que falou deixa eu te perguntar você vai usar ele carro que que é não vou usar carro só carro é não vai fazer o mesmo processo eu vou ter que pegar ele lá ué não calma aí mas aquele dia foi de ele cara eu foi mas até um certo ponto lá a gente tem que ir de carro de veículo foi naquele local perto da civil ou foi no aeroporto foi no perto lá perto do civil lá não porra tô no aeroporto é é o que tio aeroporto civil porra foi o lugar onde o último aí tá tá aeroporto tá a parada seguinte você vai vir para cá para passar aí beleza daqui 10 minutos eu vou lá e compro carro novo lá na concessionária é obrigado aí por tá vendendo para mim tá obrigado aí a gente se encontra uns 10 minutos lá já é lá na concessionária é obrigado viu lá na concessionária é aí depois eu marco churrasco lá em casa vocês me encontra lá calma aí que se pode você você vai tá lá na concessionária é isso eu vou tá eu vou tá em casa aí depois eu vou lá entendeu me encontra em casa depois que churrasco tá eu vou passar a casa depois a gente vai para esse negócio aí tá tá só eu só é todo mundo tá falou é isso porra cara fica falando em código porque tem apoio de um delegado do lado dele mano tem que admitir que adivinhar os carros já estão aí tem dois já estão chegando tudo aí tá tá a gente vai fazer o seguinte a gente vai lá na casa dele pega ele a gente vai ter que dar uma passada provavelmente não sei se foi um código mas creio que não não para nem sentido de fazer isso que a gente que tá querendo passar concessionária mas acho que que tinha alguém perto mas vai direto a gente vai direto a pegar o ele e vai subir com a mercadoria igual foi feito aquela vez tá ligado sem erro né sério só que ele vai transportar muita grama é maneiro falar para ele mesmo mas é o seguinte é tá que tá é mímico aí é então você vai vai fazer o que mas tem arma aí ou vai 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 pilotando ou alguém vai na mão dele aí por alguém vai pilotar esse ele aí quem que é bom aí eu vou de bloco então tá eu até sei pilotar ele mano esse negócio de até c é o caralho mano é melhor eu tô aí melhor tu velho melhor tu o madraco tá aí passa aqui ó quem vai tomar uma porretada lá no cantinho só olhando lá ó só no cantinho só vai tomar porretada daqui a pouco tá então vou buscar logo vai desequipando aí passa para o meu camarada aí vai lá bora bora explodiu vai fica para trás não hein vambora hein vambora que a gente tá transportando 20 milhões aqui fi 20 milhas irmão se parar não vai levar não vai levar não vai levar você olha o ponto certo e quebra você ele pra onde vai vai é para queimar será olha lá com o vaso que eu ia ter que fazer ali tá aí mano mano tem um problema aqui o p1 do meu carro precisa dormir velho tem como esperar para ver se meu p1 dá não troca se tu ficou tu fica o irmão aí deu ruim para continuar dá para voltar nós nós perdemos vocês então mas eu tô pedindo para marcar para poder fazer um cara aquele aeroportozinho só vem a gente tá passando pelo a já pegamos já pega tá agora agora mano é muita grana tinha 20 milhões em ação e tem um dinheiro lá meu ainda que eu tenho que coisar eu ainda tenho que organizar certinho tá guys próximo vídeo já vai ser bem melhor tá ligado agora aqui tá organizando ainda uma vez a galera vai não ter um aí velho totalmente protegido mas que pariu o cara nem então irmão aeroporto você quer no aeroporto você vai passar por aí você vai passar vai pode não vai vai lá eu vou vou falar você vai passar é por isso a esquerda é melhor que a nossa passa por cima da civil ali o cara é o comboio é o comboio tio cara aquele plano foi muito bom mas deixar os idiotas estourando tudo enquanto a gente invade mano falando mais idiota que eu já vi mano os cara perreteram tudo para fazer uma polícia velho tiver alguém já sabe que é para meter o pé ou ficar quietinho com a mão na cabeça vai faz o dinheiro protege o lugar aí vai vai definiu que vai subir no série aham os mesmo só vai subir no elio os mesmo se ele agora se ele agora virou do crime irmão vai subir o piloto novo lá o mandrake esquisito o restante é para pegar os carros guardar as armas tudo lá no local seguro ou ir para favela não sei o que vocês vão fazer esse maior prédio aí na sua frente aí é o maior prédio lá na frente ó ó ó ó se a câmera cinemáticas ó ó que isso que foi a mensagem da minha irmã aqui ó espero que você esteja em casa de boa aí tô levando jantar não sabe ela tá ligado o bagulho é doido demais né velho a vida é louca demais aí ó ó chegando certinho ó a câmera 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 que isso velho parece cinema mano vocês nunca deixa like nos vídeos mano isso que me quebra velho é um dedo de dedo de ouro do cara que não consegue se movimentar para dar o like velho é que podia rolar uma pizza aí ó aí o crime não descansa né é irmão por enquanto você tá aprovado por enquanto aí chegou no céu aí chegou certinho aí aí sim calma deixa o russo botar as grana aqui eu já volto com vocês aí volta fazer aquele esse é né que é um dos mais que você tá procurado é melhor você guardar então eu vou guardar lá tá eu vou pegar as armas na verdade guarda para mim como é que vai fazer para descer sua casa sua irmã não tá lá não 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 você tá armado o rio que não tá o rio que guarda isso aí e corre para uma loja de roupa pelo amor de Deus então isso aí mano espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like compartilha valeu falou aí semana que vem a gente já vai dar um jeito mais mais top na favela lá demorou deixar no jeito 7 valeu e fui mano